1, 2, 3, 4 todo o material da festa é reutilizável quem desenvolveu isso daí foi o arquiteto Marcelo Rosenbaum logo mais a gente vai conversar com o Marcelo ele vai vir aqui, vai explicar por que ele teve essa ideia mas por enquanto vamos dar uma olhada na festa no que ele criou pra gente aqui é a mesa de comida, super criativa, super colorida como vocês podem ver, uma maravilha depois da mesa de comida a gente tem aquele monumento das havaianas troca de sapatos, o que seria essa troca de sapatos? se o pessoal tá na festa, tá dançando deixa o seu sapato ali, porque o sapato vai apertar a mulherada com salto também vai cansar vai trocar o seu sapato por uma havaiana vai ficar muito melhor logo mais a gente tem o bar com as bebidas da festa, tanto pra quem bebe alcoólico como pra quem não bebe, tem bebidas de todos os tipos e o pessoal vai ali, super colorido o bar também gente, olha os lustres também, super coloridos as caixas, a festa tá realmente uma graça finalmente o palco, onde Daniela Mercury vai apresentar Balé Mulato, seu novo trabalho também muito legal então a festa promete não tem como o pessoal não se divertir por aqui vocês vão acompanhar tudo por aqui tudinho, tudo que for acontecer vocês vão acompanhar, a gente vai entrevistar artistas mas por enquanto ainda não começou vou trocar de roupa e logo mais a gente volta